E aí pessoal, aqui então com o Korg X50 Já estou com ele aberto aqui, eu não mostrei a desmontagem porque é muito simples, não tem mistério Você vai remover os parafusos da tampa embaixo E depois tem três parafusos nessa plaquinha plástica aqui Que fica aqui nos conectores, então é muito simples a abertura Eu estou abrindo ele para trocar o potenciômetro do volume Está aqui Agora olhem só o tamanho da mão de obra, podia ser em uma plaquinha separada, mas não É uma placa inteira, então vamos ter que desmontar tudo isso aqui Então tirar toda essa linha de parafusos aqui pessoal Da placa, dessa placa principal, para soltar esse bloco todo aqui Eu vou fazer a desmontagem e vou mostrando para vocês aqui Não tem muito o que fazer, é mão na massa mesmo Mas antes de remover essa placa inteira aqui pessoal, você vai ter que remover essa placa aqui Dois parafusos, um aqui e outro escondido embaixo desses cabos aqui Certo? Aí depois você vai empurrar com cuidado aqui e ela já vai destacar Para você fazer a remoção, remova os cabos flat com muito cuidado para não romper nada Porque senão depois é complicado E aí você vai remover essa placa e embaixo dessa placa tem mais parafusos que você vai soltar esse chassi aqui Remover esses dois aqui da esquerda O auxílio de uma chavezinha teste Dá uma soltadinha, puxa com cuidado Ele vai remover Aí você já vai conseguir Olha só Erguer ela aqui Ele tem uma série de cabos aqui Que vem lá de baixo Que eles dificultam a abertura aqui Então você tem que ter um cuidado Mas vai mexendo com o jeito que você vai conseguir soltar Removido a placa então Aqui tem mais quatro parafusos Aqui, aqui Aqui e aqui Removendo eles Você vai soltar esse chassi E vai conseguir Chegar na placa Principal ali embaixo Consegui remover então pessoal Aqui está o display E eu nunca tinha aberto um X50 Eu achei que a placa era inteira Mas ela não é Tem uma placa na esquerda Do display no meio E outra placa na direita Então Um pouco mais fácil né É só remover essa placa aqui Então nós vamos conseguir chegar ali no potenciômetro Embaixo desse alumínio aqui Você vai achar vários parafusos Já removi todos E olha Eu já estou com a placa Solta aqui Então vamos Erguer ela E chegamos no potenciômetro Está bem enferrujado né Isso mostra porque que Realmente ele está Com defeito Aqui está as soldas dele Vamos tentar remover aqui E fazer a substituição da peça Então E aí E aí